E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart E no vídeo hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês do Galaxy S10 Free Fire no Ultra Alto FPS Pra vocês verem aí o desempenho e a gente vai comentar um pouco se vale a pena comprar um top de linha pra jogar Free Fire, beleza? Então galera, já estamos aqui começando a partida Como eu disse pra vocês, a gente vai comentar um pouco sobre o desempenho Se vale a pena você comprar um top de linha em 2020, certo? Pra jogar Free Fire, ok? A gente vai comentar um pouco se é melhor você comprar um intermediário premium Ou você pegar um top de linha antigo pra você jogar, beleza? Então também vou mostrar um pouco aí do desempenho do Galaxy S10, beleza? Espero que vocês gostem, a gente já tá caindo aqui, mano, já vamos cair naquele jeito Opa, XM8 já era, fio, aquilo ali já é finado Opa, já derrubei aquilo ali Aquilo ali já tá pegando mapa, funciona um capão também Tava jogando solo, já foi finalizado Então tamo junto a nós, opa Galera, e lembrando, eu não tô utilizando DPI nesse aparelho Tá DPI padrão, só pra vocês terem mais ou menos noção de como funciona o aparelho top de linha Como é jogar no top de linha pra vocês verem como é que funciona a sensibilidade e tudo mais, beleza? Tô fazendo um handcam aqui pra vocês, então espero que vocês gostem Se tiver gostando já, mano, já deixa aquele seu like Inscreva-se no canal Compartilha o vídeo com todos os seus amigos, beleza? E logo mais vai ter lives Se você tá vendo esse vídeo agora, tá tendo live lá no meu canal de games Texel Gaming Então, acabou de ver esse vídeo Já corre pra lá, mano, que a gente vai fazer live E você tá jogando com inscritos, beleza? Então tamo junto a nós E como vocês podem ver, galera O aparelho top de linha, na minha opinião, eu acho que vale mais a pena Que você comprar um intermediário prêmio Por exemplo Um top de linha antigo, que eu falo assim, mais ou menos um Galaxy S9 Plus Um Galaxy S9 Por quê? Porque ele foi feito com os melhores componentes feitos no ano Ah, mano, já tem cara ali, vamos tentar dar um capa Esse já foi aquele famoso trilhões de capa, mano Então assim, ele foi feito com os melhores componentes da época Então eu recomendo demais você comprar um top de linha antigo Porque você vai ter um desempenho muito, muito bom Olha aí, ó Os caras ali Ah, mano, vai tentar savando Não tô acredita não Vamos tentar finalizar daqui Ah, mano, não sei se eu vou chato ou sem arma de roxo Mano, vou pegar SKS Que ela tá fortona, mano Vou pegar SKS aqui Vou meter bala nele ali Já, ó, o cara Não, tô tentando levantar Cai de novo Vai cair nem que seja com amarelozão Já foi amarelo nenhum Não tenta subir o capa Opa, já foi E galera, como eu tô falando DPI tá padrão, beleza? Como vocês podem ver aí Mano, top de linha É excelente demais pra jogar, cara Realmente Ele te dá uma jogabilidade melhor E, ó Já tamo aqui novamente Como eu tava falando Ele te dá uma jogabilidade melhor Uma sensibilidade melhor E uma renderização de todos os personagens do mapa melhor também Então, sua jogabilidade Sua movimentação Até seu puxadão de capa vai ficar melhor Por conta disso Por isso que muita gente compra iPhone, mano Porque iPhone são aparelhos São tops de linha Então, por isso que o iPhone Oi, mano Já tem cara tirando em mim Mano, por isso que iPhone São muito bons pra jogar Free Fire Porque todos os iPhones São tops de linha A Apple não faz um top de linha E um intermediário Entendeu? Todos tops de linha Com processador muito Muito bons mesmo Mano, os caras atiram em mim Que cara chato Não tô nem conseguindo falar direito Meu parceiro Tu vai já tomar o famoso Deixa eu enrolar um kit aqui O cara lá Paradão Mano, lá o Luzão Como vai tentar Ó, mano Eu vou tentar Eita, já foi o capão Ó, tem um cara aqui Vem que parado Não gosta de papar aquilo Não, mas Não, né Papar da zona Insana E assim Eu gostei muito De jogar aqui com o Galaxy S10 Ele não tava sendo Meu aparelho principal Pra jogar Meu aparelho principal Tava sendo o Redmi Note 9S E o Galaxy S10 Eu trago mais pra Gravar os vídeos do canal Mas, mano É totalmente diferente Uma gameplay com o Galaxy S10 Que realmente é um aparelho Muito bom Pra puxar o capa Subir o capa Só de memory RAM, mano Esse aparelho tem 8GB de memory RAM O processador dele é da Samsung É o top de linha da Samsung Então realmente é muito bom Apesar dele ter sido lançado No ano passado, mano Ele é muito bom Eu vou entrar logo aqui nessa casa Ele é muito bom Pra subir capa, beleza Ele tem realmente Um processador ótimo É excelente E o processador dele é da Samsung Da linha Exynos É o 9 É o 9820 Ele é muito bom mesmo Ó, mano O cara já tá vindo ali Não, mano Não acredito Vou tentar subir o famoso nele E a GPU dele é a Mali G76 Então ela é muito boa mesmo É a MP12 Beleza É uma GPU realmente de top de linha Muito boa mesmo Ó, mano Já tem um cara aqui Vou tentar Meu Deus Vou tentar um Subiu o famoso Não subiu Subiu o capa Eita Já fui finalizado aqui Quase sem finalizado, mano Já finalizei Não subiu o capa Mano Foi um tiro, mano Vou vazar daqui Se eu levar um tiro Já era Acabou o gameplay Acabou o rendicamp Bora log, mano Já vou entrar aqui na casa Daquele jeito Ativar a log E assim, cara Realmente o aparelho Que, mano Sensacional, cara Eu sei que tem muita gente Que entra aqui Deixa nos comentários Ah, Free Fire de roda Tem um calculador E tal Mas galera O intuito do vídeo É mostrar aqui Realmente um top de linha É muito bom Pra quem joga O competitivo de Free Fire Então se você tá pensando Em comprar um top de linha O Galaxy S10 É um ótimo aparelho É realmente sensacional Eu recomendo demais O Galaxy S10 E o Galaxy S9 Plus Pra quem gosta de Android Se você, por exemplo Quer um iPhone São aparelhos também Muito bons O iPhone 8 Plus Também é um aparelho Muito bom Depois eu vou tentar Trazer ele aqui no canal Tenho um amigo que tem Então depois eu vou tentar Trazer o iPhone 8 Plus Aí Mano, cara Paradão, Luciano Não tô acreditando Eita Eu já ia falar Vai tomar famoso Não foi tomar famoso Mano, eu não jogo muito Nesse lá Então eu não peguei Assim a sense dele Daquele jeito Como a gente pega Tá ligado Mas assim Rapaz Mano, que sala top Pra jogar, velho Vou tentar subir o famoso Eita, já subiu o famoso Não vou nem conseguir Ruxar, velho Mano, vou esperar ele aqui Vou ter que finalizar esse cara Vou deixar ele assim Não, filho Vou pra esse lado aqui Pra ver se eu consigo Visão dele Ah, mano Ele tá no cover bom Ó, mano O cara nunca saiu, velho Vou pedir meu drop Bem aqui, filho Vou pedir meu drop Bem aqui Pra ver se dá um cover Pra eu poder ruxar nele ali Ah, mano Vou tentar finalizar esse cara Não tem como, mano Eu não consigo sair E deixar um cara aqui Bem abertão aí, mano Ele não saiu E, galera O incrível que ele não saiu, mano Ele nunca olhou pra baixo Ele tá querendo me finalizar também, filho Ó lá Ele só lá na manhã Ah, vai Vai, vem Vem cá Vem, bebê Vem Ó, mano Vou fingir que eu vou sair daqui Vamos ver se ele vem Ah, você é ruxador Então eu vou pegar um upzinho aqui Vou correr com a arma na mão Toma o famoso que é o rapaz Ah, quer dizer que você é ruxadão Eu ia querer pegar meu drop Uhum Tá bom, vai Vou pegar meu drop Que é uma beleza, ó E já vamos aqui, galerinha Vamos tentar aqui Pegar mais skill aqui, mano Ó, mano Vamos ver se tem cara Ah, mano Tem cara ali ainda Ó, mano O cara de boca Isso aí já tava bem meado já Conseguiu tomar o famoso Mas tomou trilhões amarelos O mesmo que encaixou Aí foi o choque elétrico Aquele choque amarelo dele Toma Ó, mano Aquele lá de lanjão Ah, não tô vendo Subiu o famoso capo, não Ó, galera Como vocês podem ver aí no espelho da câmera É assim que eu jogo, mano Tem que olhar pela tela de outro aparelho Então realmente fica bem difícil, troca De você gravar vídeo E assim Ó, mano O cara ali O famoso Aí já foi o famoso Meu parceiro Já era, hein E assim Como eu tava falando, galera Fica bem difícil gravar Handicam Assim Porque a gente tem que ficar olhando pela tela do outro aparelho Meu amigo Tec Nós sabe do que eu tô falando, mano Ele também grava Handicam, troca E assim Realmente é bem complicado Se a gente tá jogando Grava no Handicam E jogar bem, tá ligado? Ó, Tropinho Já tem outro cara aqui No abertão Tomou o famoso capa Acho que não foi capa, mano Será, mano? O último foi capa Mano, a Garena tá com esse negócio Do último capa E volta pro peito Ah, mano Já era Foi peitão Não tem problema, não Como vocês podem ver O celular desenrola O celular ajuda demais, mano Demais mesmo Na jogabilidade Eu acho que vários de vocês Com um celular desse aqui Com certeza estavam em Pro League Eu sei que tem muito pro play Que me assiste Ó, mano O cara vim de bocão Ah, mano Três peitão Que isso, troca O aparelho tá ajudando, velho E eu tô dando peitão ainda, mano Não, mas bora que bora, mano Vamos conseguir Ó, eita Ah, meu parceiro Aí já foi um capazão Insano Daquele jeito que a galera gosta Meu parceiro Tamo junto, hein E assim O desempenho dele Muito bom Realmente é um aparelho que É muito bom Para o competitivo De fire Sensibilidade, mano Eu tô padrão, mano Eu tô subindo capa Muito bom mesmo Só alguns peitão aí, né Mas agora que eu tô pegando A jogabilidade com o aparelho Mas é sensacional mesmo Ó, galera Já estamos ruchando aqui Aqui tem uma última dou, velho Já vou ruchadão Vou tentar finalizar Essa última dou aqui E vamos tentar levar Esses dois aqui no capa, mano Será que a gente consegue? Deixa aí nos comentários Pra gente ver Bora lá E tamo junto a nós Bora que bora Vai escrevendo Vai compartilhando a gameplay Do Galaxy S10 Pra todo mundo Eita Ai, mano Meu parceiro Os caras sabem jogar, filho Vamos tentar flunkear Eu já vou pegar um cover Mais longe aqui, mano Porque assim Dois ali Verso solo Duves solo Vai dar bom, mano Vou tentar focar aqui Pronto A câmera focou um pouquinho melhor Pra vocês tentarem ver Vamos ver aqui, mano Olha, velho Mano, sempre se movimentando Aqui devagarzinho Acho que tô no cover Os caras não atiraram em mim não Então eu não tô no cover, mano Ó, vamos tentar ver Vamos tentar Ó, mano Um passando lá Ah, mano Não dá pra eu atirar mais Já pegou o cover lá da árvore Já era, filho Vou tentar Vou tentar Vou tentar A bala daqui Eita, tô tomando bala Já ativo a lock Ah, mano Quer me finalizar esses dois Ah, filho Não vai finalizar não Meu parceiro Meu parceiro Não vai finalizar Vamos tentar levar os dois no capa Pra gameplay ficar insano Então assim, galera Eu recomendo muito Comprar o Galaxy S10 Ou qualquer outro aparelho Ó, já tô tentando passar ali Qualquer outro aparelho Top de linha Antigo Porque assim Eles foram feitos Ó, vou tentar Vou tentar De dois no passeio Pra cabeça dele Já era E assim Vamos tentar finalizar o outro Não vai salvar não Então eu recomendo demais Você comprar um top de linha Que ele é muito bom, mano Eu já vou finalizar logo Esse aqui no capa Toma esse capão De 110 Então, galera Tamo junto a nós O Galaxy S10 É um aparelho muito bom Pra jogar Valeu aí, família Tamo junto Obrigado pelo 100 mil Hein, dedão Até a próxima Fui